Oi, gente, eu sou a Camila Valores e esse é o Eu, o Seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso, hein? 24 Horas! Estamos aqui em mais um 24 Horas, gente! O 24 Horas de hoje é na nova fazenda abandonada! Essa fazenda, gente, já foi nossa, aí meu pai vendeu ela, aí agora eu comprei ela novamente e ela está jogando as traças, ela está abandonada, real! E se vocês quiserem muito que a gente construa aqui, enfim, reforme a fazenda toda, isso pode virar uma saga aqui no canal, então comenta bastante aí se vocês querem isso que a gente vai fazer tudo, gravar tudo pra vocês, fechou? Mas hoje estamos aqui na nova fazenda abandonada, porque a gente já fez 24 Horas na fazenda abandonada e essa é na nova fazenda, então vambora! Aê! A Ilia, gente, olha o chapéu dela! Ó, toda vaqueira! Ela é vaqueira! Eu criei filha minha pra ser boiadeira! Vai na castela! Vai na castela! Carol veio ali com salto! Nossa, ela é na castela, Loura! Sim! Júnia, Lucas e eu também tô com um saltinho aqui de maior costa até cair! Também tô com um saltinho aqui que já já eu vou tirar, viu? Vou te falar, eu vim com o look errado, não deu, mas enfim! Nos abandonaram aqueles meninos safados! Tudo safado! Abandonou o nosso! Mas nós estamos aqui, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures! Temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sabe, Domingo? Sete dias! X toda terça e sexta, tá? Nove e vinte e oito e começa o nosso 24 horas! Vamos lá! A gente sempre começa com uma tour, né? Então vamos uma tour rapidamente, mas rapidamente mesmo, porque eu tô com muita fome! Hoje prometo, porque eu já fui ali, tem muito bicho, muita aranha, tá tudo abandonado! Eita! Meu Deus do céu! Felps também tá com a gente! Eu lembro, sabe o que é? Eu lembro daqui, que quando seu pai era dono daqui, tinha muito besouro e eu tenho medo! Quantos anos que o nosso tinha aqui? Nossa, gente, foi nossa adolescência, juro! A gente vinha pra cá... Vinte, né? Não! Não, será? Você é vinte, né? Eu tinha quatorze! Ou sempre o PH, ou você tinha vinte, né? Eu era novinha! Não, eu tinha quatorze, eu tenho certeza! Absoluta! Então eu tinha dezesseis! Gente, seguinte, ó! Aqui, tinha uns coqueiros aqui, ó! Bonitaço, sabe? Se a gente for reformar se as galera quiser, a gente vai ter que botar essas palmeiras de novo, que isso enfeita demais! Vai ser tipo um joguinho! Isso! Que você tem que... Ih, eu! Eu faço! Eu jogo fazenda... É! Eu jogo a fazenda e casa, gente! Aqui, então, você entra, né? Aí você vem pra cá, tem dois caminhos, vamos seguir por aqui, a gente já fazer essa tour com vocês! Ó, aí aqui é a parte da frente da casa, mas fica a parte de trás, né? Engraçado, né? É a parte da frente, mas a gente gosta mais da parte de trás, então a gente vai chamar aqui de trás e lá de frente! Justo, justo! Ó, gente, tá tudo cheio de bicho, assim, tá vendo? De negócio, mas... A tinta, tipo assim, ela tá... Não tá, tá? Não tá? Mas, não, assim, tem uns lugares que tá manchado, sujo... A parede não tá descascada! Isso! Tá só? Eu acho o seguinte, eu acho que se vocês quiserem... Olha, tem uns negócios assim, ó... Não tem nem de passarinha! É, nem de passarinha! Eu acho que a gente podia vir pra cá, porque não tem essa parede, hein? Exatamente! Se o povo quiser, a gente muda... Aí vocês escolhem até a cor aqui, ó, que a gente pita, a gente muda aqui! Mas olha a frente da casa! Ó, aqui, na verdade, eu vou mostrar a parte de fora aqui depois, gente! Vamos lá pra dentro pra mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que tá lá dentro! Isso aqui tudo é o que a gente trouxe pro vídeo, né? Pra que, ó, nosso café da manhã já tá até montado, que delícia, que eu tô morrendo de fome! Mas, ó, tem o fogão, não sei se funciona, mas tem o fogão, tem a geladeira... Ó, aparentemente tá funcionando! Chegamos na sala! Aqui, caiu, cara, ó, a parede descascando! Aqui teve! Aqui teve! Olha as cadeiras! É, olha as cadeiras! Olha, esse móvel aqui caiu, ó! Esse móvel aqui, ele tombou! Ele tá pra trás! Olha! A cadeira! Ah, meu filho, você é doido? Não enroça, você não chega deitando no sofá assim, não! As aranhas cabeludas... Você vai de dentro! As aranhas cabeludas saem de dentro, meu filho! Deita aí pra gente ver! Eu deito tranquilo! Deita aí pra gente ver, então! Eu tô pulando, tô pisando em cima dos bichos tudo! Nossa, pai, é um besouro, ela... Olha lá! E eles traçam ali a casca do besouro ali, ó! Nossa! Eu me deram o besouro pra cá! Enfim, gente... Ô, pai, o que é isso? É uma televisão? Nossa! Será que ela funciona? Não chama, não chama! É, vai, dá pra gente assistir alguma coisa! Assim, não tem internet, mas não sei! Enfim! O sofás todo rasgado, ó! Mofado, sonzinho pra gente! Cadê? É mesmo, ó! Não sei se funciona, mas... Tem esse armário aqui de colocar esses trem, mas... Cheio de... Como é que chama? Isso aqui, ó! Traça, traça! Caruncho! Caruncho? Isso aqui chama caruncho! Oxi! O que é isso? Olha aqui, ó! É tipo da madeira que os rinchinhos vêm, né? Ah, tá! O pincome e aí saem os carunchos, né? Agora, tem esse corredor pra caruncho... Nossa! A noite, eu não quero ver! Caraca, tá bacana! Ô, gente! Não é por nada não fazer essa luz, é que ela é melhor não ter luz, porque não deve estar pra ver nada, né? Não, não tem essa luz nada! Não, não tem essa noite misericórdia! Não tem essa noite misericórdia! Bom, entrando aqui, ó! Aqui tem várias fotos de fazenda, da fazenda, ó! Moizinhos! Acho que é! É? Acho que é, amiga! Tá parecendo a fazenda abandonada que vocês gravaram lá, olha! Ah, é a outra! Ah, é ela! Ela, é a outra fazenda abandonada, é verdade! Isso é seu pai antigamente? Não, acho que não! Ah, tá! Acho que é alguém, mas não o meu pai! Bom, aqui temos o primeiro quarto, no... Pode ser doido? Uai, meu filho, pode! Tô à vontade! Olha aqui os... O colchão! Ai, gente, vai que sai um bicho daí de dentro! Tá maluca, louca! Ai! Não, óbvio que tem um bicho aí! Deixa eu ver, levanta, vai! Levanta, levanta! Óbvio! Até que parece que não tem dentro aqui, não, gente! Opa! E aqui, dentro das gavetas? Quem abre? Não dá nem... Ah! Obrigadinha! Olha a luz desse! Ai, gente! Meu Deus! Olha a teia aqui! Ah, eu quero trocar de quarto, gostei mais desse! Ah! Ai, eu já sei! A gente podia fazer! Nossa, gente! Esse armário aqui tá quebrado, aqui, ó! Sabe o que a gente podia fazer? Uma fazenda do terror! Ai, ai! Tô comendo desse banheiro! Ai, Carol, não faz isso não! Se tivesse uma cobra, você ia escorrendo! Uai, ela não corre! Ela não tem perna! Rasteja! Ah, o que é isso? Anu! Olha os azulejos! Nossa, isso aí é tão bonito pra fazer casamento! Vamos levar pra fazer o dar o joinha do BH? Olha! O quê? Isso aí! Esse móvel aí? Ah! Nossa! Ela tá um móvel! Cochão... Cochão tá pau branca, colou na cama, ó! Uuuu! Deve ser bosta de moça! Não! Sim, não! Não! E os armários? Será que deve ter? Ai, meu Deus! Ah, olha por aqui, ó! Que tá aberto aqui, ó! Ai, ai, ai! Que que é isso aí? É um violão! Ai, que susto! Eu vou achar aqui! Achei que era a cabeça de uma cobra, olha ali! Uuuu! Olha lá! Não parece uma cabeça de uma cobra? Primeiro! Ó! Eu amo, gente! Eu tô andando com medo! Eu tô andando com medo! Que vocês não têm noção! Ai, aqui tem mais um quarto! Esse aqui não tem um colchão, ó! Tá vendo? Eu lembro também de mim aqui, esse quarto era da minha mãe! Ah! E esse ali era da minha vovó! Da sua avó, da sua mãe e eu dormia ali no canto, ali no chão! Olha, gente! Esse aqui os azulejos não tá caindo, não! Mas tá precisando de trocar tudo! Então esse quarto é meu! Aquelas... Não tem nem colchão na cama! Último aqui, o último aqui! Tem colchão pra todo mundo, hein, galera! Tá bom que o que tá faltando, não pega daqui, olha! É, é! Esse aqui é colchão, cara! Nossa, eu quero ver a coragem aqui! Quem vai tirar os colchões de cima do outro? Não, não querendo não! Ó! Nu esse banheiro aqui, fi! Esse aqui, olha! Santão é louco! Olha! Nossa, não tá ligada! Tem de morcego, não é? É de morcego, isso? É! É de morcego, isso! É de morcego! É de morcego! Sabe o que eu lembrei? Que tinha um sapo que morava nesse banheiro, uma pererequinha! Oxi! Que morava nesse banheiro, todo mundo que vinha aqui virava! Gente, a memória da casa, ela é muito boa! Tipo assim, o tempo de 10 anos que a gente tinha, mais de 10 anos! E a gente já vinha aqui, e ela lembra de tudo! 12 anos! Ó! Abriu essas janelas, né? Ou será que não? Acho que sim! Pra entrar um ar, né? Sim! Não caiu os municípios! Ai, como é que abre? Bom dia! Bom dia! Bom dia! E a casa tá à vista, agora a gente vai mostrar pra vocês, depois do café! Vamos tomar café primeiro, que saco, vaza e não, para em pé! E agora nós vamos mostrar a parte de fora, e lá embaixo, a parte do curral! Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês, mas agora tá na hora de tomar um cafezinho! E é isso! Bom, vou fazer um mistinho, hoje eu vou tomar um café mais reforçado, porque nós vamos andar muito, né? Capinar uns matos aí! Vamos! Não é mesmo? Capinar? Tô zoando! Não foi isso, não! Mas se o povo quiser a tour, você sabe o que vai sobrar pra nós também, né? E a gente vai ficar assim, trabalhar! Se o povo quiser a tour de reformar... Não, mas tem que ser bem preparada, né? É! Luba! Aqui! Lugou aqui! Meu Deus! Gente! Ô, a luz daqui melhorou! Peraí, peraí, peraí! Peraí, fica aí! Você tirou? Tirei! Não, mas tá funcionando, ó! Foi só você conectar aí que a luz funcionou de boa! Vai chover! E tá choviscando já! Ah, então é isso! Ah! Hum! Tá um trovão! Que eu tenho um trovão! Ó, agora que a gente já tomou café, a gente vai mostrar pra vocês o resto da fazenda! Mas assim, gente... Tá chovendo, então valorizem, tá? Tá começando a chover, então valorizem! Mas eu vou logo agora que tá chovisco, porque eu acho que o que vem aí não é brincadeira! Mas vamos lá! Ó, aqui na... Olha ali, gente! Ali tem um bebê! Um bebê ovelha! Olha lá! Um bebê foca! Ó o bebê! Cara, nenhinha! Cid! Volta! Gente, ela é uma safada! Eu já falei com ela! Os matos tudo alto, perigo de ter cobra e essa cachorra andando! Vem aqui, Cid! Ó! Ó! Voltou! Enfim, gente, ó! Os matos... Não, não é pra passar por aí, não! Ô, meu Jesus amado! Por que não se o caminho é mais rápido? Pronto! Aí mesmo! Ó, gente, aqui os matos tá tudo... Tá vendo? Olha aqui! Tudo zoado! Tá vendo? Aqui, ó! Os pingos... Isso aqui chama pingo de ouro! E aí era tudo bonitinho, né, Carol? Quadradinho certinho aqui, ó! Tudo em volta, assim, ó! Tuf, tuf! Aí tá todo regaçado! Tá tão assim que até os bichos de mentira morreram! Na moral, ó! Eles estão ali dentro! Eles estão ali no meio, olha aqui dentro, ó! Eles nem têm vida e desistiram da vida! Que isso! Ó, seguinte! Ah, esses coqueiros aqui são lindos! Esses daqui, ainda bem que eles permanecem intactos, porque eles são maravilhosos! Olha a piscina! Cara, engraçado, a piscina é água, não tá verde! Isso não é coqueiro, não é? Palmeira, né? É, que tem palmito dentro, né? Ah, eu vou te defender! E esse ali é coqueiro, lá! Ah, é! Aquilo é coqueiro e isso é palmeira! Olha como que a piscina não tá suja, gente! Tipo assim, não, pera! 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 Ela está suja, porém... Não tá suja! A água tá transparente! Vocês entenderam o que eu quis dizer? A água tem de... Porque olha aqui! Ah, aí dá pra você ver o fundo! Olha lá, ó! O fundo que tá sujo! É! Dá pra nadar! Vai, Jô! Não vou dar! Olha aí! Mas enfim, galera, olha isso! Vai cair doida! Olha aqui, ó! Aqui, os chãos aqui estão todos soltos, ó! Tudo solto! Olha, gente! A chuva vem aí! Vamos passar a noite na chuva e na fazenda abandonada, hein? Do mesmo tempo! Cheio de bicho! Pelo menos a luz eu já arrumei! Cheio de bicho! Cheio de bicho! Eita, que o Baby Loure! Carol, deu uma luz! Carol, deu uma luz ali! Olha lá, gente! A Cid correu atrás do bicho! Não, Cid! A fazenda pode ser abandonada, mas sempre vai ter um cachorro! Não, cachorro tem em todo lugar no Brasil! Em todo lugar tem um cachorro! Enfim, gente! Eu vou mostrar uma coisa pra vocês dessa fazenda aqui, que é muito lindo! Ali, galera! Aquele mato ali, ó! Ali era um campo, tá? A quadra de vôlei e o campo! Ali era um campo! Tá vendo ali? Aquele ferro ali, ó! Era de colocar a rede pra jogar vôlei! Tá vendo? O mato tá todo alto ali, ó! Isso daqui! Nossa! Isso daqui é muito High School Musical 2! Quando o Troy tá lá com a Vanessa cantando em cima das cachoeiras? É! Não, a Eche... Eu acho que não sei quem que era! Mas tem uma cena de uma cachoeira, tipo isso! Olha aqui, gente! Que lindo! Que lindo! No caso, que lindo limpo, né? Que vocês vão querer a tour e a gente vai fazer essa tour limpando, arrumando aqui! Já imagino nós aqui dentro limpando isso aqui! Aham! Que olha aqui, também não tá sujo! Olha lá! A sujeira tá embaixo, é só passar um trem aspirando e a água tá transparente, tá limpa! Não, isso aqui nós vamos ter que tirar a água e ela vai sempre... É, vai ter que lavar, vai ter que lavar! Que tá sujo, ó! Que barro! É! E aí a água caindo lá de cima, gente! Que bonito que vai ficar! Nossa, eu quero muito ver essa cachoeira funcionando! Não tá High School Musical? Não tá High School Musical? Olha, tem uma escadinha pra entrar! Tem ali, ó! A escadinha ali! Entendeu? Não, juro, gente! Eu quero muito ver isso aqui funcionando que vai ficar lindo! Vai ficar lindo! Depois eu mostro essa parte aqui! Agora nós vamos lá pra baixo e tem um lugar aqui que eu acho que vocês vão reconhecer! Quem é das antigas vai reconhecer! Tcharam! Tcharam! Não isso aqui! Esta piscina! Sério! Edição, coloca um pedacinho do que é essa piscina! E toque! Que doido! A gente fez a piscina de Orbex aqui, mano! Eu lembro muito bem da cena em que eu fui colocar o pé e eu caí! Você achou que era raso e você fez assim e pá! Caí, exatamente! Olha isso, gente! Não, mas a bolinha de Orbex é aquelas pequenininhas que enche! Aqui no caminho, aqui tem uma casa, que é a casa que era do antigo caseiro! E se vocês quiserem, a gente pode vir nela às 3 a.m. Às 3 a.m. Alguém entrará aqui! Oh, my God! Aí é loucura! Aí é loucura! Galera, aqui era um galinheiro! Ou hoje é uma espécie de galinheiro! Olha aqui! Que sapato de gente! Olha ali, salto! Salto! Pô, Carol, te deu salto e você jogou fora, hein? Que sacanagem! Gente, aqui é o curral! Esses matos aqui estão tudo altos! Isso aqui era um caminho que ia até lá em cima do pasto para as vacas andando bonitinho! Porque aqui ficavam as vacas, ó! Olha como que tá as cercas, isso aqui, né? Olha aqui, tudo zoado, tudo, tá vendo? É isso, galera! Esse é o estado que está! É muita coisa pra fazer, tá? Olha aqui, igual aquele filme de faroeste! Aham! Tá mesmo! É muita coisa pra fazer aqui, gente! Muita coisa! A gente vai também reformar o curral? Uai, vamos começar de lá de cima, né? Se o povo quiser, a gente chega aqui! Imagina nós reformando o curral? Gente, que pala aqui é sem dócil, né? Não é? Mas a gente pode fazer uma balada aqui! Nossa! Agora sim! De chinelo! Feliz! Vamos para a nossa competição de piadas! Estamos aqui, ó, na pracinha pra poder contar piada, entendeu? Todo mundo no banco da praça aqui, da Praça Nossa, pra contar piada, entendeu? A chuva está aumentando, olha aqui, olha isso, gente! Está aumentando muito! Mas nós vamos contar piada aqui, aproveitar que a chuva ainda não veio braba mesmo! O que o Batman falou pro Homem Invisível? Nossa, quanto tempo eu não te vejo! Como assim? É tudo invisível! Ah! Porque ele é invisível, gente! Quanto tempo eu não te vejo! Foi bom, foi bom! Aí, já tá! Foi bom! Eu quero do Lucas pra mim a piada, velho! Eu tô tentando entender! Que isso? Não é possível, não é possível, não é possível! Ah, tá! Vai, a sua! Qual é o animal que hoje em dia não vale mais nada? Já vale! Já vale! Carol! Nossa, você sabe todas! É, você sabe todas! É, você sabe toda a folha aqui no 24 horas! Ô, Dolly, entrou até em 3, 24 horas, Carol! Pode fazer que eu vou fingir que eu não sei! Qual é o animal que hoje em dia não vale mais nada? Ah, eu acho que ele ia contar outra! Ai não, ai não! Ai não! Ele fez uma atuação! Eu falei, vai contar outra, né? Carol vai fingir qual o rei dos quejos! Não sei qual que é o que! Aí ele falou a mesma coisa! Ó, por que que a Fanta e a Coca-Cola se dá bem? É porque a Fanta quebra e a Coca-Cola! Não! Ai, eu não fui! Você não podia, amiga! Meu Deus, perdoa! De boa, de boa! Olha ali a sua! Qual que é a peça mais velha do carro? O vo-lante! Isso é valor! Isso é valor! Vo-lante! O vo-lante, gente! De boa, de boa! Olha! Arrasou! O que que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço? Que gostinho engraçado! Que isso, Lu? É verdade? Que isso? Ah! Olha, a vingança, ela veio! Se você escrever uma carta pro seu cão, o caramelo não vai ler, o poodle não vai ler, o pug não vai ler, mas sabe qual vai ler? O hot vai ler. Hot vai ler! Hot vai ler! Gente, pelo amor de Deus, vambora que essa chuva tá forte agora, olha Gui! Olha aqui! Olha aqui! E a nossa roupa não dá pra ver tanto, mas é da Júnior, olha ali, olha! Mas a gente tem que votar sem ser na nossa. O meu voto, deixa eu pensar, o meu voto vai... A Carol! Eu achei que nem ia votar no MIG, ninguém entendeu! Verdade, verdade, eu acho que eu esqueci. Seu voto, Carol? Eu vou votar na Júnior. O voto vai na Criança! Oh, obrigada! Nós vamos, nossa, acabou de votar. Seu voto. Eu vou na Criança também. Olha, que isso, gente! O voto valeu. Mas é que eu gostei mesmo, foi a do volante lá, que eu não sabia. Aê! Ganhei! Comenta aí qual a piada que vocês mais gostaram e vamos sair da chuva, gente, senão a gente vai gripar. Ó, a gente vai brincar. Gente, a chuva passou? Passou. Ela passou. É só a gente sair pra ir, que ela vai voltar. Tô chocada! Tô chocada! Não é que ela passou, ela diminuiu. Não é que ela passou, ela diminuiu, que ela ainda tá. Olha lá, ó. Mas ela diminuiu. Agora eu vim pra cá. Enfim, a gente vai brincar agora de o último a ser achado. Preparados? Sim. O último a ser achado. Quem vai contar? Você? Pode ser. Você vai procurar, quer dizer? Aqui, né? Pode, pode. Então, beleza. Ai, meu Deus. Pronto. Passou cinco minutos. Agora eu vou procurar. Primeiro, eu vou procurar dentro da casa, entendeu? Porque eu acho que tem alguém aqui. Não é possível. Não é possível que não tem. Ai, meu Deus, ó. Não, aqui não. Será que tem como esconder aqui atrás? Não. Ó, a Tia Lília aqui. Ai, gente, não. Aqui não tá parecendo que tem, não. Deixa eu ver. Não, não tem parecido que tem aqui, não. Ai, meu Deus. Ai. Ó, gente, vamos lá. Aqui dentro da casa parece que não tem ninguém. Então, eu vou lá pra fora. Gente, eu falei que eu não tava doida, gente. Aqui é a cara de esconderijo. Ei, Chuju, te achei. Amigo Lucas. Eu tô tirando. Gente, me fala. Ai, gente. Gente, gente, eu tava vendo o Lucas assim, ó. Peraí, Mico, tá te vendo? Mico, tá te vendo? Eu dei assim, ó. Ela não vai ver nunca. Será que tá alguém aqui? Ó, vocês ouviram o que eu ouvi? Vocês ouviram o que eu ouvi? Calma aí. Deixa eu ir nessa casinha aqui, ó. Que surra! Ó, gente, agora eu vou procurar a Carol, que ela já ganhou, né, na verdade. Se você estiver ouvindo isso, Carol, você já ganhou. Mas vou procurar ela do mesmo jeito. É a tia. Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, esse esconderijo é incrível! Ai, caraca! A tia Lila, a tia Lila é maravilhosa! Ela assim, tem ninguém que não. Tem ninguém que não. Maravilhosa! Agora, engraçada, a gente gostou tanto desse banquinho aqui. Gostamos muito. A gente gostou tanto desse banquinho, gente. Toda hora a gente tá aqui conversando, papiando. Tão muita coisa, velho, conversando e olhando os outros pra estar na rua. Só não tem os outros nem a rua. Nem a rua. Mas é isso. Só apurada na piscina. Chegou a hora do almoço, gente! Eu nem perguntei, ó, mãe, o fogão tá funcionando? Não? Mas trouxe nosso fogãozinho, né? Ah, tem uma boca. Enfim, gente, nossas comidas vão ter que ser as mais simples possíveis, porque só tem uma boca de fogão, que é do nosso fogãozinho, né? Aí, na hora do almoço, ó, o pessoal comprou marmita, trouxe as marmitinhas pra gente. E de janta, vamos ver, só Deus saberá. Só Deus sabe. Ó, feijoadinha, gente! Feijoadinha. Só que a minha mãe colocou... Ai, minha mãe colocou maionese no meio da feijoada, nada a ver. Aqui minha mãe inventou. Eu também fiz isso. Aqui minha mãe inventou. Você também colocou maionese? Aqui, ó, feijoada sem salada. Não, ele colocou carne na feijoada. Não, nada a ver, cara, maionese, nada a ver. A sua, essa maionese? A nossa, não, a nossa, não. Você comeria linguiça com maionese? A nossa é maionese. Comeria. Feijoadinho. Nossa, é isso aqui! Isso daqui, essa! A gente não entregou! Nossa, vocês entregaram muito, essa é a feijoada. Minha mãe, ela varreu ali, né, mãe? Dentro, né? Minha mãe varreu ali dentro, falou que dá até cama já pra deitar. Olha, porque foi o de cama. Nossa, delícia! Hum, fazer o descanso, hein? Nossa, porque depois dessa feijoadinha... Aham. Não, não sei assim. Ó, são 1 e 9, a gente pode descansar até duas, pode ser? 2 e 9 pra ser justo. Pra ser justo, 2 e 9. Também acho. Então tá bom. Então pra ser justo, 2 e 9, gente, porque assim, foi uma feiju que a gente comeu. A gente merece. O que é isso? Tá dando vontade de tudo isso. De todo estado, come feijoada? Não sei, viu? Você tem um ponto. E é uma boa pergunta. Não é? Porque eu não vou saber que ela é ser lombeira com a feijoada. Verdade. Você tem um ponto. Mas a gente tá aqui fora, gente, no nosso momento de descanso, porque minha mãe, Tinal, tá todo mundo lá dentro, dando uma geralzinha lá. Tipo assim, varrendo, trocando as lâmpadas, batendo lá nos colchões, nascando. E aí a gente, pra não atrapalhar, porque a gente não vai ajudar, melhor não atrapalhar. A gente ajuda quem não atrapalha. É isso. É isso. Cara, e... Ela ablou. E ela ablou. E ela ablou. Assim de forma. É sobre. Aprumei, gente. Aprumei. Ó, o povo já botou até pão de queijo passar. Aqui tá demais. Ó. Varreu aqui. Gente, que chique. Já tem os colchões tudo com lençol. Pode deitar. Quer ajuda, não? Eu tô só te levantando um pouquinho de teijar ali. Quer não? Não tem nada, não? Gente, que chique. Ah, só tem uma vassoura? Ah, eu achei essa velha. Essa aqui tá ruim demais. Ai, meu Deus. Ai, a barata é, Carol. Carol! Cadê? Ai, Carol! Aqui atrás de você, mãe. Matou a sucetinha. Matou a sucetinha. E, mãe? Matou a sucetinha, mãe. Matou a sucetinha, mãe. Aqui, mãe. Matou a sucetinha. Matou a sucetinha. Ai, mãe. Ai, caralho. A minha peraça até parou, cara. Ela tava lá e... Ai, eu tava lá fora. Eu tô aqui. Ai, ela tá... Cadê? Cadê? Me empurrando. Vamos lá agora para a nossa competição de dança. Todo mundo animado para mostrar como dança bem. Eita, como dança. Não é mesmo? Então, vamos lá. Você está preparada? Tô preparada. Pera aí que eu tenho que preparar. Agora eu tenho que preparar. Eita! Eita! A magia. Eita que eu dancei. Essa música 40 vezes na escola. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Nossa, o fundo tá lindo. Carol, o fundo tá assim. Tinha uma foto. Ele tá tão bonito. Ele tá tão bonito. Ele tá uma vibe abandonada, sabe? Uma vibe assim. Vai de... É, mas vamos nessa. Mudança. Essa é a versão da Ana Castela, enfim. Ó. Ei, ei. Alô, galera. A gente acabou. Alô, galera. Gente, olha o cocô. Amiga, olha o cocô. Alguém pisou, né? Ela viu. Você, amiga. Deixa eu ver. Levanta o pé pra trás aqui. Nossa! Diz que quando pisa no cocô é dinheiro, amiga. Agora é Deus. É isso. É sobre. Bom, arrasou. Arrasou. O trabalho vale ponto, olha. Ó. Ei, ei. Gente, a frase do trabalho vale ponto é a melhor. É a melhor. Porque você tem que entregar algo. Você tem que fazer. Você tem que entregar mesmo. Não tem o que fazer. De uma vez. Vai lá, próximo. A minha, gente, é que eu tô numa vibe nostálgica, entendeu? Então, quem tava no TikTok aí vai lembrar. Tá. Ai, gente. Olha ela. Nostálgica. Aê. Ei, ei. Qual a nota pra você? Dó. Nota, dó. Nota, dó. Preparada? Demais. Porque tem tudo a ver. A música com o ambiente, esses coqueiros aqui. Então, vamo lá. Tem que ter pensado. O céu, bebo o mar. De canudinho. Atravessa o polo norte de Chautino. Entre o descalço no vulcão. Quem é o que eu quero? Não. Tem que fazer igual a Luta. Quando você for rebolar, você passa o joelho assim, ó. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ir numa aula de dança. Eu tenho que ir numa aula de dança. O céu, bebo o mar. Amiga, não adianta dizer tudo. Você é linda, do lor, do lor e verde. Então, fica de boa, dançando dura. Ela precisa de dançar bem. Dançando dura. Ó, meu voto. Não, não te não. Tô brincando. Eu achei que foi muito boa. É porque, tipo assim, por mais que ela seja antiga, tu dançou muito bem. Obrigada. Eu achei que a sua música é muito boa. Mas eu tô dando uma música. Não sei bem. Não, não, não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É só porque... Não. Eu achei a sua muito boa também. Mas a da Carol. Ela estava empolgada. Ela estava animada. Ela contagiou. E a Carol levou! Comenta aí qual voto de vocês. Gente, o Felipe, ele foi lá na cidade. Aí ele voltou, comprou um monte de coisa. Ó, o que é isso? Churrasqueira você comprou? Não. Isso é o quê? A gente vai fazer com tijolo. A gente vai fazer na moda antiga. Ah, legal. Aí eu comprou a grelha. Legal. O Tinaldo foi com o Phelps. O que mais vocês compraram? Isso aqui, inchada. Ó, panosa aí, gente. Foi, se inchado. Isso aqui é inchado, não? Se inchado, isso aqui é a coisa. Escada. Isso aí é a coisa da morte. Nossa, isso aí. Gente, três horas da manhã. Eu ver alguém ali pra ir pra piscina, assim, ó. Pô, mas aqui tem a... Aqui tem a lenda da mula sem cabeça. Qual que é? A mula sem cabeça. Qual que é? É a mula que fica andando sem cabeça. Com a cabeça e vai indo. Com o pescoço pegando fogo. É que eu compro, eu sei. Qual que é que eu compro? Conta de noite. Tá bom. Conta de noite. Já viram também a do Chupa Cabra? Conta de noite. Guarda seu coração. Aguenta o coração. Aqui tem a lenda que morreu na pracinha, vocês lembram? Nossa, guarda pra de noite. De noite tem muitos contos com o Tia Carol. Mas tem a mula sem cabeça aqui e tem a mula com cabeça, que é o Bruno. O que mais vocês compraram lá? Todo? O que mais? Rumamos a porta. Rumamos a porta? Rumamos a porta. Olha, é verdade. Agora nós vamos explorar aqui do lado de fora. O que eu tô pensando? Eu tô querendo entrar aqui nessa cachu. Tô querendo ver como que ela é. Porque ali, ó, só vai molhar a perna. Então dá pra gente pôr um short, ou então subir as calças e entrar ali, entendeu? Eu entro. Você entra? Eu também entro com a Carol. Nossa, a calça dela, só aí. A calça dela virou short. Eu até entregou a calça. A calça dela virou short, uai. Uai, gente, a Carol botou até biquíni. Ela veio preparada. Gente, pois ela veio pra curtir mesmo, viu? Vamos lá pela escadinha. Eu percebi que eu não trouxe short, gente. Eu falei, eu vou sentir frio lá, que aqui faz um frio de noite. E eu não trouxe short, minha calça diz, não sobe. Então, infelizmente, eu não vou conseguir entrar com vocês. Mas eu tô aqui dando força. O lodo saindo pelos dedos. Nossa, gente. Amiga, você oferecerá a juma. É mesmo, por favor. Agora não vai mais não. Vai sim. Ó, ela veio aqui, você vai na piscina. Tá bom. Pronto. Já que você tá de biquíni, uma vibe nadadora. Verão, verão. Né? E aí, amiga? É muito indiferente o bicho. Tá vendo, amiga? É escorregadinho aí? Escorrega muito. É? Mas é por causa do lodo, né? Cuidado do seu cabelo. Ela foi catar o coquinho pra lá. Nossa, é um coquinho mesmo, olha. Ah, tem um trem diferente. Olha o trem. Um coquinho. A piscina tá no mesmo naipe dali. Parece um monstro do pântano, olha. Tá no mesmo naipe dali. Mas aqui eu consigo boiar. Exatamente. Você não precisa encostar o pé lá. E outra coisa, Carol, dá pra você ir de lá até aqui. O problema é que eu vou molhar tudo. Se eu soubesse nadar, eu ia, gente. Dá mesmo. Vou nadar, então. Vou de cabeça. Que isso, Carol? Vou assim, vou assim. Vou de cabeça. Aí eu entrando de cabeça. E aí, tá boa? Nossa, não tô parecendo que tá tão delícia, não, Carol. Ela é de delícia. Ela... Eu tô começando a encostar no chão. Mas aí onde você tá, o chão tá bem limpo. Olha pra você ver no chão. Tá mesmo. Tá vendo? Não tem nada no chão. Eu não consigo encostar, não. Tá baixinha. Essa daí. Mas a água tá lá embaixo, será que não consegue? Tá aí. Verdade, você não consegue encostar mesmo, não. Aqui, eu lembro que eu fazia assim, ó. E minha mãe nem encostava aqui. Essa piscina é... É olímpica. Eu acho que o fundo é dois metros, não é? É. É dois metros, dois metros. Aqui, agora ferrou. Não consegui sair por aqui, não. Ele cobrou uma escada, você quer colar aqui. Não, a outra tá acontecendo. Ó, que é isso, Carol? Onde você vai? Na data, é lá que eu saí. Não, Carol. Olha lá, quebrada no cachorrinho. Amiga, consegue, eu tô trazendo a cadeira. Agora, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Seu cabelo molhou. Meu Deus, eu senti que ele saiu. Vai. Os bichos da água me perguntando. Quem quer ser doido aqui, gente? Olha o óbvio. Aí, ó. Pronto. Aê! Carol, Carol, Carol. A gente vai reformar essa piscina. Vamos fazer a festa da piscina. Sério. Porque essa piscina é de azulejo, né? Ela fica mais quente, né? Vai lá trocar de roupa, então. Que a gente vai ensinar a receita do melhor doce. Eu não trouxe toalha. Nossa. Alguém trouxe toalha. Ó! A salvação. Tem só uma. Eita, era só pra Carol entrar mesmo. Gente, seguinte. É o leite em pó todo que nós vamos fazer, mas não coloca tudo. Coloca primeiro só metade. Por quê? Porque se você perde a noção no líquido, aí você vai ter pó pra poder consertar. Exatamente. Tá? Então vamos lá. É leite em pó, açúcar refinado e leite de coco. Só isso você vai precisar. Sim, você vê. Isso chama beijinho. Muita gente fala que beijinho é o de leite condensado com coco. Mas aí é beijinho de coco. Esse é beijinho de leite em pó. Esse é beijinho de leite em pó. Esse aqui não leva leite condensado. E nem vai no fogo. Isso. Nem vai no fogo. A única coisa que você vai fazer aqui é no olhômetro mesmo. A gente não tem uma quantidade específica assim. Você tem isso que não daria. Experimenta pra ver se tá doce. Eu acho que tá bom. Aí a gente vem com leite de coco. É pouquinho, gente. Com leite de coco ele rende muito. Porque o negócio aqui não é o doce ficar molendo. É ele ficar bonito. Uhum. Entendeu? Então você mistura. A bruxa mistura. Eita, como mistura. A porção. A porção. A porção. A cu que é de noção. Com esse falero aqui, ó. Agora você tem que ir com a mão. Só que como eu tô com unha de gel e todas as meninas estão com unha de gel. E não adianta você lavar. Unha de gel gruda sujeira de dentro. O Lucas vai. Trabalho manual aí, né? O orgulho da mãe é esse. Nossa, você tá com a mão molhada. Que lerda. Eu não sei qual ela, não. Eu não sei o que. Ah, tá. Então tá bom. Ah, tô vendo. É só a parte de cima que tá molhada, eu acho. Amigo, é apertar mesmo. Aperta assim, ó. Eu tirei minha unha de gel. Isso, você vai juntar todas essas coisas. Doce pronto, galera. Então a massa tá feita. Vocês vão fazer o quê? Enrolar. Tipo docinho. Tipo de festa, assim. Vai passar assim na açúcar, ó. Ou então no leite em pó, tá, gente? Tem gente que passa na açúcar e tem gente que passa no leite em pó. Mas como a gente não deixou leite em pó, pode passar na açúcar ou não. Se não, açúcar fica muito doce. Igual a ela tá comendo sem açúcar. Aí no caso a Carol tá fazendo uns com açúcar. Olha também que eu tô no pé do meu. Carol, acho melhor não passar na açúcar. Tá muito doce. Tá muito bom. Então eu vou colocar aqui, ó. E essa, gente, é a massa daquele pastelzinho de ninho com Nutella dentro. Aí no caso é só você colocar Nutella dentro, abrir como se fosse uma bolinha. Tipo de pastel. Aí você coloca Nutella dentro e faz o triângulo do pastel. E fica muito gostoso também. Oi, gente. Não. Não é pra pôr mais leite de coco. Tira o leite de coco dele. Ele jogou já? Não é possível. Ele já jogou. Mas aqui, como é que tira o leite de coco? Agora quanto na açúcar? Não sei, olha. Tô tentando pensar. Tira o leite de coco. É uma vaca véia. E tira o leite da... Não, tem uma vaca que chama coco. Não, não. Aí você não foi longe. Aí você brincou. Aí você brincou. Nós estamos indo pro curral. Porque a produção escondeu uma surpresinha pra gente lá. Pra hoje à noite. Eita. E a gente tem que achar. Se a gente achar, a gente ganha. Se a gente não achar, a gente não ganha. Então a gente vai lá e vamos levar nossa cancaça. Eita. Pra ajudar nós. Ela não tá nem acreditando que chegou a hora dela. Ela tá perguntando, tipo, é pra isso que eu vim? Pronto. Começou. Nosso caça ao tesouro. Onde não sabemos o que estamos procurando. O que vocês acham melhor? A gente se separar ou não? Se separar, né? Porque vai ficar todo mundo junto pra quê? Verdade. Então tá bom. Aqui não tem muita vista de nada. Tipo assim, não tem nada que pode ficar atrás, tá vendo? Só se for atrás do mar. Ó. Vamos olhar aqui. Dentro das... Olha, achei. Ó! Ó! Achei! Achei, gente! Achei! Uai! Achei, que delícia! Marshmallow! Acho que eu acho que eu acho que não faz parte. Isso aqui não faz parte. Gente, eu bati o olho aqui, ó. Cara, vamos olhar pra ver se mais alguma coisa aqui, olha. Vamos, vamos. Não, gente, vocês viram, eu bati o olho, eu bati a câmera e falei, ah... É. Deixa eu ver, Cindy. Aê! Achei, ó. Ó, a Cindy não tem jeito, velho. A Cindy... A Cindy... A Cindy... E aí? A qualidade é maior do que ele. Mas é melhor pra dar um pau daquele ali e abrir de longe, não? Deixa o pau, tiver um escorpião. A gente melhor chutar e a gente correr. Então tá bom. Vai. Ó, ela já correndo antes de eu chutar. Que horror. Vai lá, pra você ver. Você tá com luz. Não, o povo cantando lá e nós aqui caçando tumulto. Aham. Eles nem sabem o que nós tão fazendo. Gente, aqui tá a cara de estar aquelas corais, tendo filho, tendo ovo. Não tá? Sabe aquelas cobras? Ai, gente. Vai deixar aí aberto ou fechado? Ai, eu acho melhor a gente fechar pra cobra não sair, né? Você tá com muito triste de igual eu. Não tô não, eu tô com medo. A princípio. Tô de costas ainda. E se ela vir por trás e tá? Não, eu tô aqui nas suas costas. Acho que não tem nada aqui, não. Assim, debaixo daqui, esse negócio ali eu não vou nem a pau. Não, aqui é grande. É, olha. Muita coisa, né? Você tá doido, credo? Tá amarrado. Deixa eu fechar isso. Vai que agora que fez barulho as cobras aparecem. Não mesmo, que horror. Gente, faça. Marshmallows. E os palitinhos. Pra gente comer com fogueira. Fogueira? A gente vai fazer a fogueira? Fazer a fogueira. Com esse palito, você sabe que não dá pra esquentar o marshmallow na fogueira, não. Dá sim, Carol. A gente já fez em hoje, 24 horas. Já. Porque eu lembro que eu tive que fazer. Dá certo. Vai dar certo. Voltamos pra casa e tivemos uma surpresa. Oh my God! Quem achou? Você que achou? Cadê? 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 Pera, 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 pera. Deixa eu ver. Olha isso! Olha o tamanho dele! É do tamanho do meu dedinho. O negócio é tudo. Meu Deus! Nossa! Tava onde, mãe? Olha o sofá! Aí mesmo? Aqui é o papazinho preto, nós não ia trocar o sofá de lugar. Nossa! Agora nós vamos fazer um por um. Você tá doido. A gente escolheu pra jogar esse espaço aqui perto da piscina, dos coqueiros. Aproveitou que parou a chuva, entendeu? Uma vibe, né, meu Deus? Pra ficar aqui e aí dá até uma vibe tipo piquenique, não deu? Mas nós vamos jogar, gente. Nós vamos jogar. Ó, tem o Lego do Spider-Man. Esse Lego aqui, mano, 355 peças. Olha, muita informação. E temos esse jogo novo aqui, ó, que é o Celebridades. O momento jogo é sempre legal, né? Porque sempre tem novidade aqui, né? Esse aqui, ó, Celebridades. Se você fosse uma música, qual seria? Então vambora, vamos jogar ele. Se você fosse um carro, qual seria? Bora, vamos entender então como que ele aí é. Vira uma carta. E aí a pessoa à minha esquerda tem que ler as perguntas pra mim. Então tá, mas mostra aí o que você é. Você é esportista? Eu sou... Personagem de animação. Ah, vou. Tá. Personagem de animação. Todo mundo conhece? Você leu aí? Todo mundo conhece? Sim. Ok. Então vamos lá. Pessoa à sua esquerda, lê a pergunta. Vai, Ju. Se você fosse um samba enredo, como seria? Eita, pergunta difícil. No sol! Aí eu tenho que inventar um? Acho que é, né? De cabelo verde, maquiagem, terno roxo... Eu já sei quem é você. Eu também sei. Mas a gente pode chutar? A gente ou é só a Júnia que pode? Só a Júnia que pode. Ah, tá. Entendi, ok. Se ela não souber, ela tem que ir pra segunda pergunta. Se ela andar, a gente anda juntas. Tá, então tá. Pois eu não sei quem é você de cabelo verde. Então tá bom, amiga. Então você vai pra segunda pergunta. Entendeu? Vai. Se você fosse uma verdade, qual seria? Eu sou um psicopata. Bem, eu sei muito quem é. Eu também sei muito também. Eu não sei quem é. Amiga, você não viu o enredo? O enredo é de cabelo verde, terno roxo. Não. O Hulk, não é? Não. Terceira pergunta, vai. Ah, é o Coringa, pô. Ah, lembrou. É a coisa que ele faz em cima do carro. Acho que você lembrou na sexta pergunta. Isso. Aí vocês andam aos cinco casas, não é isso? Gente, tivemos uma visita. Ah, ela é tão linda. Tivemos uma visita nesses 24 horas. Olha lá. Ainda hoje. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo, vamos. Será que a gente vai assustar ela? Se ela correr atrás de vocês, ela correr demais. Não, gente, que isso. Vaca eu não faço, não. Sabe quem? A vaquinha do Milka. Tá mesmo. Vamos pra aparecer? Tá. Gente, ela tá me olhando com uma cara meio brava, eu acho. Gente, ela não tá muito amigável, eu acho, não. Olha lá. Ah, não. Oi. Isso é pra tocar ela. Ah, é? É. Ei, neném. Nossa, que tanto. Uma, duas, três. Ali é quatro. Gente, olha aqui. Quando eu falei que aqui era um campo, olha lá o gol. Só que tá tudo cheio de mato, olha. Olha ali. Oi, amigos. Oi. Oi, vaquinha. Olá. Essa aqui não parece querer ser amigo da gente. Ela não tá mesmo, não. Ela é muito bonitinha. Ela não é uma vaca, não. Ela é uma vaca. Ei, amor. Você é linda. Nossa. Ela tá gordinha, bonita, né? Ela tá bonita. É verdade. Oi. Vem cá. Ei. Ó, que isso. Ó. Ô. Ei. Ei. Que fofa, gente. Aquela lá, tá com a cara da Cindy, não tá? Ela tá com a cara da Cindy, aquela. Come na mãozinha da Carol. Gente, ela é muito legal. Tô chocada. Ela é muito legal essa. Eu queria te dar um abraço. Olha a outra vila. Olha a outra lá, brava. Toda quer comida. Todas quer comida, Carol. Todas quer comida. Dá comida. Dá comida. Aí, ó. Arranca e dá pra ela. Não envia aí a prazer. Ai, meu Jesus amado. Pera, gente. Não, e elas odiaram nós, porque elas vazaram. Elas sentiam em canse deles. Não, a gente tá gritando, a gente tá com tomada. Verdade. Foi mal, galera. Isso é legal se tivesse aqui o Tomás, né? Ia ser a vaca e o frango. O desenho. Pra quem me dá referência? Pesquise no Google. Tomás, brincando. Te amo, tá? Fez falta. Você, Bruno e Jay. Safados. Mas qualquer um dos três também podia ser o frango. Verdade. Mentira! Gente, tem eu no jogo! Eu amei! Eu estou chocada! Que legal! Que lindo, gente! Que legal! Faça uma pergunta. Se você fosse uma plateia, como você seria? Linda, notada! Camila, laura! Vai, outra pergunta. Jovem! Se você fosse um podcast, como se chamar? Podcast! Meu Deus, que incrível! Se você fosse uma reflexão, qual seria? Persista, insista e não desista. Um dia você conquista. Iza! Estou muito empolgada. Tem eu no jogo, Felipe? Camila Loures? Que doido, velho! Uhum! Estou incomodado com a falta de respeito da galera aqui, cara. Eu estava mijando ali as vacas de olho. Mentira! Falta de respeito. Estava mijando na comida dela. Ah, é verdade. Gente, eu estou chocada. Por que você está latindo? Isso é sinal que o café está pronto. Opa! Vamos embora! Vamos embora! A gente nem mostrou quem ganhou, porque a gente parou de andar. A gente começou a fazer assim, quem quer responder primeiro, entendeu? Mas depois a gente vai jogar real, porque é muito legal. E depois a gente vai jogar também, montar também o Lego do Spider-Man. Está escurecendo já, ó. Porque na roça escurece cedo. E já está escurecendo. Então, está difícil de enxergar já mais aquilo. E a noite está saindo os bichos da noite. Ah, é verdade. E a Júnior está com a Havaianas Laranja, novo lançamento. Nossa! Ah, isso aqui eu lembrei. Ficou vermelho de terra. Isso aqui eu lembrei que a terra daqui é vermelha e não sai. Verdade. Minhas roupas ficavam tudo vermelha quando eu era nova. Gente, eu estou com o meu olho vermelho e a Júnior também, olha lá. Deita ali e rola ali. Sempre fica vermelho. Não, agora está verde, amiga. Só porque eu fui filmar. Só porque eu fui filmar, está verde. Ele nunca fica vermelho. Ah, agora está vermelho. É de longe. De longe. Montaram o cafezinho aqui para nós. Eita, que maravilha. Hum, que isso? Bolinho. Isso aqui? Biscoitinho. Muito bom. Olha aqui. O que? Formato de... Olha, esse tem um formato de coração. Legal, né? Lindo. Para você e para a Júnior. Ai, que lindo. Perde esse momento. Perdeu. 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 Ah, não. Perdeu. Ah, um beijo. A Júnior quis comer primeiro. Lindo, lindo. Eu. Eu estou falando que vocês com o dia que amanhã escurecem mais cedo e também amanhecem mais cedo. É verdade. Cinco da manhã já está claro. É. É isso. Vamos comer. Olha lá, gente. Agora o Tinaldo não satisfeito só com aquela caixinha de som ali. Ele quer azucrinar. Ele quer... Ele quer fazer a baladinha rural dele. Hoje tem baladinha rural. Sabe aquela balada que você falou que vai fazer lá? No curral. Ele vai fazer aqui. Grande. Ele pegou a caixa de som. Aquela máquina de som que estava ali na sala e vai ver se ela liga. Aquelas máquinas de bar, sabe, gente? Que você enfiou a moedinha aqui, ó. E escolhe a música. Só deve ter música atualizada. Só deve ter aquelas assim, ó. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, só deve ter. Desse naipe. Não, deve ter. Vai dançar. É. Não rolou a caixa de som do meu tio, gente. A máquina de som. Rote não. Não rolou. Precisa de quê? Precisa da fonte. Que é boa fonte. Não tem fonte. Enfim, gente. Sala limpa. Sem bicho. Nossa, está até com cara de sala agora. Olha, olha aqui, ó. Colocaram aqui a mesinha central. Os sofás. Tem que ser no meio. Tem que ser no meio. Olha aqui, ó. Os sofás para assistirem a TV. Entendeu? Tem uma capa de sofá, né? Então, enquanto não compra um sofá novo. E aqui, a sala de conversa. A nossa mesinha já toda limpa. Gente, quem viu, quem vê? Quem diria que o início ia estar como está agora, né? Não é? Você viu? Então, vamos embora, gente. Vamos montar um leguinho para passar o tempo. Porque... É, porque nós temos muito tempo aqui ainda. Bora, bora. São quantos saquinhos? Três? Três. Então, vamos lá. Júlia e Felipe vão montar? Sim. Então, o saquinho três para vocês. Um para Carol, o dois para... Você gosta de montar lego, Lucas? Gosto. Então, vai lá. Junta de dupla com alguém. Porque eu que não gosto, eu só observo e gravo. Mentira, gente. Não é que eu não gosto. Eu nunca tentei. Mas eu acho que pode ser que eu não tenha tanta paciência. Mas você tem preguiça de tentar também. Acertou! Ó, gente. Achamos o baralho. Vou ensinar para o Lucas o truco. Enquanto as meninas estão acabando de montar. Entendeu? Porque... Você sabe jogar truco, Júlia? Não sei. Você tem que aprender também. Porque a Aila sabe, né, Ailinha? É, assim, né? Sabe jogar, mas não sabe a maldade do jogo. Porque maldade você aprende jogando, tá? Isso não tem como eu te ensinar. Eu não sei jogar truco. É assim, né? Você dá aula. Gente, eu estou chocada. Olha o que o Felipe achou aqui. Para quem não sabe, gente, eu era muito fã da Sandy Júnior, né? E eu tinha o álbum... Eu tinha o álbum de tudo dele, gente. Tudo. Olha aqui o Júnior. Olha o Júnior. Olha aqui quando eles fizeram a propaganda do Yakult e do chocolate virtual. Olha isso aqui. Chocolate virtual. Eu nem sabia que tinha chocolate. Olha, é virtual. É chocolate real. Aí aqui eles no Yakult. No Yakult eu lembro. Nossa, gente. Eu amava. Eu cortava tudo que a Sandy apareceu, eu cortava para guardar. E aí o Felipe cortou a cabeça. Eu fiquei muito chateada. É, para quem não sabe, minha cachorra, né? A que se foi morar, com Deus, era a Sandy. E a Cindy é neta dela. E eu botei Cindy só para ver o seu nome da Sandy. Mas Sandy era porque eu era fã. Lego finalizado, gente. Olha que gracinha. Olha as ferramentas, gente. Gente, que lindo. Sério. Muito bom. Olha o Marés botando a teia. A teia. Que incrível. Maravilhoso. Adorei. Aprendeu o truco. Relembrou, porque eu já sabia. E é isso, gente. Jogamos bem aqui. Mas agora, bora ver o que está acontecendo nessa casa. O que você estava fazendo aqui, Tinaldo? A gente veio atrás do beijinho, tia. Um arrozinho. Churrasco. Gente, tudo aqui termina em churrasco. Se o Tinaldo tivesse, termina em churrasco. Mas eu vou explicar. É porque como só tem um fogão funcionando, não dá para fazer comida, comida, né? Enfim, é isso. E nós estamos acabando de fazer a limpeza aqui, ó. Tirando as revistas, tudo velho dali. As almofadas, os trem. Bem, meu pai voltou. Tinha para a roça. Na outra roça. É isso, né? É isso, né, Câmara? Para começar, acho que vocês tinham que dar uma explorada aí à noite. Ver se ela achou o bicho. Nossa, pai. Trazer a caça, comida para o churrasco aqui. Nossa, pai. Vamos nesse. Olha, gente. Lavaram aqui. Que chique. A sinuga. Embrulharam. Cadê? Tem bola aí? Tem. Mentira. Deu para jogar. Olha. É verdade. Nossa, vai ser o jogo dos piores. Quero ver quem é bom assim. Mas antes da gente ir, eu tenho um assunto, Ayla, que você gosta. Ok. 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 Eu gosto. Eu perguntei para o Lucas assim. Lucas. Você acredita em amor da sua vida? Você tem um amor da sua vida? Você tem um amor da sua vida? Ele disse o que é o amor da sua vida. Quando me pergunta isso. Quando me pergunta, ele sabe que eu vou falar. Mas enfim. É porque é só. Tem pessoas que acreditam em amor da sua vida e amor para a sua vida. E tem pessoas que não. E tudo bem. E a gente é uma das pessoas que acreditam. A gente é a pessoa que acredita nisso. No amor da e no amor pra. O amor da. Vou te explicar. Vou te explicar. Vai escutar. Não sei. O amor da sua vida é aquele amor que você já viveu. Uma pessoa que já passou pela sua vida. Que foi marcante. Que foi uma pessoa que, tipo assim, vocês viveram intensamente. Foi um amor que, tipo, mano, vocês tinham muita conexão. Porém, não deu certo. Você estava em um momento errado. Um momento que não dava. Vocês são pessoas diferentes. Não deu. Não rolou. Enfim. Não rolou. E o amor pra sua vida é quem você vai achar. Que você vai amar igual. Que vai ter uma conexão do caramba. Que vocês vão ter uma família incrível. Que você vai casar. Que você vai ser feliz para sempre. Só que... E que é o pra sua vida, entendeu? Que vai dar certo. Só que você tem o dar. Que por mais que você viva o pra, o dar tá ali. Entendeu? Tipo assim, tá vivo. Tem um carinho. Tem uma lembrança. Tem uma lembrança, um respeito. Tem uma lembrança, um respeito. E o sério é meu também, né? Mas não é, tipo assim, mas não é aquela memória. Mas não é aquele negócio de tipo, Ah, eu tô com ela, mas queria estar com ela. Você sabe que vocês vão dar um certo juntos. É isso. Não dá. Não dá. Aceitou. Mas respeita que foi legal. Foi um momento legal. Foi um aprendizado. Foi um crescimento. E é isso, entendeu? E é uma pessoa... Coisa, você tem o amor da sua vida? Ah! Você tá arrependido. Ele ainda não entendi. Ainda não entendi. Eu entendi. Eu tô arrependido, gente. Mas igual, tem pessoas... Então, é, mas tem pessoas igual aqui no caso da Ayla, que ainda não teve o amor da vida dela. Entendeu? Ela acredita no dar e no pra, só que ela ainda não achou. Amiga, mas você parou pra pensar que... Você não pode acreditar nisso? Porque você quer encontrar alguém que vai ser o único. Único? Exatamente. Então, talvez... Então, o meu dar vai ser o pra, né? Então, o seu dar vai ser o pra. Ah, você pode achar o dar e o pra. E se eu não tenho o meu dar e tenho o meu pra? É os dois, então. Tudo bem. É, o seu pra é o dar e o pra. Porque eu tenho o meu pra. Eu tenho o amor pra minha vida. Noite traz suleira. Sacana, cê vai. Vamos embora pro lado. Achamos formigas trabalhando. Caraca, isso aqui é uma... Cuidado. O que é isso? Moça, olha o jeito que ela anda. Ela é de franquia. Não, gente, isso aqui é verdade. É uma aranha, eu acho. Olha o negócio dela. Não, isso é uma formiga gigante. Caraca. Cuidado, gente. Não atrapalha o caminho delas, não. Não, é toda som assim. É o jeito que a luz tava batendo. Nuvem, olha essa aqui. Não, essa aqui tá até caindo com o tamanho da folha. Olha que gulosa. Ela tá camareando, coitada. Olha, até enterrou. Nossa, gente, o caminho delas tá gigante. Tá indo até ela na frente. Gente, é todo o caminho. É todo o caminho, pra não pisar. Eu não vou atrapalhar elas também. Eu também não. Que isso, com a luz, sem luz. Nuvem. A gente nem desligou a luz. Não, é só a vista. Vai, volta. Aqui, assim, dá pra imaginar alguém parado lá no final. Desligou. Ah, desligou, Carol. Dá pra imaginar alguém lá no final, assim. Nossa, eu não sei nem esse palhaço lá. Dá pra imaginar saindo dessas casinhas. Você tá imaginando um palhaço? Eu tenho medo de palhaço. Você viu um palhaço ali, eu até... Eu imaginaria, sabe o quê? O quê? Pânico. Um espantalho. Um espantalho. Tá escutando? Tô, 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 tô. Não veio, eu tô escutando. Tô escutando um show aqui atrás. Não vem andando ali. Não é alguém não, senhor? É. É? É bicho, não? Tem alguém aí? Opa. Tem alguém aí? Se tiver, não responde. Se tiver, não responde. Vai, ilumina lá, Carol. É o lobisomem. Eita. Será que já é o lobisomem? Se tiver, andando pelas áreas. Ai, ai, ai. Gente, eu chego... Meu Deus do céu, são três pessoas. Quatro? Que isso? Gente, que tanto de gente. Gente. Eles tão vindo pra cá? Gente, que tanto de gente branca. Olha ali. Eita. Bora. Vai, vamos pra lá. Agora, quem vai lá naquela... Oxi, que lindo. Quem vai lá naquele quartinho lá que a gente viu? Aí é que tá. Aí que tá, né? É onde o filho tá e a mãe não chora, né? A mãe não vê. A mãe não chora e a mãe não vê. O que ela falou? Onde o filho tá e a mãe não chora. O Lucas grita e me assustou o dinheiro. Você tá com muito susto. Meu Deus do céu. Você tá com muito medo. Ele, porque ele gritou. Ai, pedra, mãe. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Lucas, Lucas, não mexe. Para, para. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não brinca, não brinca. Meu Deus do céu. Ai, Deus do céu. Quero que eu contar a história do terror do outro? Conta. Se você for aqui e virar ali, a Câmara sabe que tem uma rua aqui atrás. E ela dá na pracinha. Nessa pracinha tem uma igreja. Tanto que nós passamos lá, igreja, eles destruíram a igreja. O que aconteceu naquela igreja ali? Tio, ó. Ai, eu coloquei na mão. Tá rolando uma festa, Vi. Tá rolando uma festa na cidade aí, gente. Fez um barulho lá. Fez um barulho lá. Mas eu acho que é pra cima, né? Não. Mas a mesquera é lá, ó. Não é aqui. Não é aqui. Aqui dentro. Parecendo que chutou uma porta, não foi? De madeira. Você sabe que cidade pequena, todo mundo é convidado pro casamento, né? E aí a filha do prefeito ia casar. Aí a filha do prefeito pegou, fez um festão e ia casar nesse igreja. Agora eu ouvi pra caramba. Agora eu ouvi pra caramba. Agora eu ouvi pra caramba. Joga a luz pra lá, caramba. Tem alguém aí? Véria, é telha. É, batendo em telha. Ou passando em cima da telha. Olha, não. Sente o meu coração. Pega o meu coração. Nossa, tá a mil. Tem alguém aí? Camila, se responder que tem, não tem que ter que ver. É lógico, ó. Se responder, nós também não vamos lá olhar. Então vai, então vai. Continua. Deve ser porque você tá contando a história, mas vai. Fica assim com a luz assim, Júnior, que eu tô vendo a câmera. Aí o que aconteceu? É, aí chamou todo mundo. Ai, caramba. Ai, caramba. Camila, não brinca. Mas eu até bom, mas eu até bom. Que bonitinha. Aí a noiva chegou lá no casamento. Quando ela chegou, o marido dela não tava lá. Aí ela pegou e entrou em desespero. Só que assim, ele só tinha atrasado mesmo, sabe? Não conseguiu chegar a tempo. Só que ela achou que ele tinha abandonado ela. Aí ela entrou em desespero, desespero e saiu correndo. Quando ela saiu correndo, vinha um trator. E aí na hora que ela correu, o trator passou por cima dela e amassou ela. E aí ela foi, começou a assombrar a praça da cidade. E assombrar todo mundo que mudava pra cá de gente nova. Todas as mulheres novas que mudavam pra cidade, ela assombrava com medo de pegar o marido dela. E isso é verídico, é verídico. Ai, meu Deus. Não, eu tô bem aqui atrás, morrendo. É, ele tá com medo. Se ela estiver procurando outro marido, né? É verdade. Lucas, foge. Lucas. Foz, Lucas. Foz, Lucas. Agora jogaram pedra, gente. Tem alguém aqui, de sacanagem. Tem alguém aqui, de sacanagem. Isso é pedra. Você viu? É pedra que caiu. Eu vi. Tem alguém aqui? Gente, tá vendo você jogar pedra? Ó, gente, eu tenho mais medo de pessoa do que de fantasma. Porque Deus cuida de mim. Então, vambora, filha. Vambora, mete a luz aqui na frente. Vambora. Voltamos pra casa. Tá tudo bem, hein? Eu não sei se eu quero ir lá de novo às 3 a.m. É. Ah, não. Não. Já fomos agora. Já fomos agora. 3 a.m. Nós temos que ir na casa do caseiro. Que nós não fomos. Vamos. É, é. Prometemos, prometemos. Bom, enfim. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos de competição de cantada. Só que temos duas casadas aqui. Então, eu e a Ayla faremos no Lucas. Você também não pode não. Então, bora. Bora. Me chama de fritura, porque eu só tenho olhos pra você, bebê. Ah, nossa. Ai, nossa. Nossa, dó. Tá bom, então. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Eu não sei rimar. Quer namorar comigo? Ah! O que é isso? Ah! Aí ele ajoelhando pra falar assim. Não vão mentir. A gente aqui... A camis, né? Ai, quem será? Com certeza. Oh! Ei, 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 ei. Viemos pra cá jogar uma sinuquinha, enquanto o Tinaldo vai acender. Ó, já acendeu! A churrasqueira! Olha ela aí. Vamos jogar uma partidinha de sinuca agora. E a dupla que ganhar, escolhe o que a outra dupla vai fazer. Qualquer hora, até o final de 24 horas. Estamos falando agora, tudo bem? A gente fala, tipo, eu quero que vocês vão 3 a.m. lá, não sei aonde. Façam um brigadeiro pra nós. O que quiser, dança. Tá certo. Pular na piscina. Isso. Vamos lá. Ó, a gente tá por uma. A gente já tá pela 1 já, e as meninas têm 2 ainda. Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, 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 vai. Aaaaaaah! Gaiarô! 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 Ó, a gente tem como pedir só a Carol e a Júlia, e as 3 a.m. na casa lá do Cazinho. Uhum. A gente pode pedir a Carol fazer um brigadeiro, de fato Porque o brigadeiro dela é bom A gente pode pedir Cada uma fazer uma massagem O que mais? Podemos pedir alguém pular na piscina Mas elas já entraram hoje Eu acho que A melhor opção É mandar elas às 3am E eu faço brigadeiro Você faz brigadeiro? Eu demorei Mas eu vou ficar curiosa Pra saber que tem lá na casa do caso Ou então manda ela fazer o brigadeiro E depois a gente vai 3am E se a gente fingir ela fazer o brigadeiro As 3am Tô brincando, eu vou querer comer antes Tô brincando, vamo lá Decidimos Bom demais? Você joga luz Ó, decidimos Vocês fazerem o brigadeiro as 3am Tô zoando A gente decidiu A gente decidiu A gente decidiu Tô brincando A gente decidiu Eu tô com medo É uma grande indicativa Curiosa, curiosa, curiosa Ah, por que ela se tapou da Da costa Ela tá junto com vocês Ela tá no time de vocês Ela tá no time de quem perdeu, né? Ela não vai correr É vocês Que todos juntos Vamos na casa do caseiro as 3am E vocês vão fazer o brigadeiro Olha Estamos jantando já Todo mundo com seus churras Eita Gente O arrozinho do vinagre E olha pra gente ir amar Vinagre Comendo churrasco, sabia? Tô chocada Olha o tamanho da fogueira Bem-vindos ao Conjun Gente do céu Carol e Júlia Acabam aí logo o brigadeiro, gente A gente tá lá na fogueira Esperando vocês Eu só ouvi o PH assim Carol tá fazendo brigadeiro Brigadeiro de manteiga Eu só ouvi você falando assim A Carol tá fazendo brigadeiro de manteiga Fui lá dentro Você não acredita A Carol falou assim Pega Tem como sei lá Buscar mais manteiga Vai precisar Olha Não, o cara tá muito molengo Mas é porque se for Pra gente vir rápido Aí eu falei Vamos parar Não, fica lá, minha filha De colher, uai Isso aí tá cobertura de brigadeiro De bolo É porque tá quente ainda Carol, isso aí tá cobertura de bolo Foi tanta manteiga Que a gordura Fazendo brigadeiro De manteiguinha Gente, foi tanta manteiga Que o brigadeiro endureceu Não, aboleceu A gente veio rápido O que vocês falaram Pra gente vir rápido Nó, gente Aí ela falou Tá bom, ainda perguntei, Júlia É porque já tá desgrudando Quando tá desgrudando Já vai dar o pé Não, a Carol sabe Tem que cozinhar Tem que ferver, ferver, ferver Lógico que ferveu Mas a gente colocou o creme de leite depois Aí a gente mexeu Gente, eu tô achando que tá molengo Calma, calma Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te explicar uma coisa Eu acho que vai manter Tem o ponto de enrolar E tem o ponto de brigadeiro de colher É brigadeiro de colher Não, não, não Tá molengo demais, gente Cara, é tipo aquele que a gente comeu lá Na minha casa do lado Pra gelar, tá bom Não, então tem que fazer ponto de enrolar Camila, como assim não? Vai dar caganeira A gente vai dar caganeira Dá mesmo Pior que dá caganeira Então vai Então põe pra gelar E vem ficar com nós na fogueira Você quer que o ponto de enrolar? Não, pode vir ficar na fogueira com nós Gente, o outro tá se humilhando Lá pra ter o bastivelo derretido na fogueira Olha Tudo isso pra ter o bastivelo derretido Duas pessoas, duas personalidades O Lucas lá no fogo e eu aqui, ó Olha a distância da Ayla Olha a distância da Ayla Vou fazer um Eu vou fazer um Gente, eu consegui trazer aquele pedacinho Tirei de lá, trouxe pra cá E agora a gente vai conseguir fazer nosso bastivelo, gente Agora ele sai Não, ele sai O que você tá fazendo, amiga? Ouvindo o áudio? Não Ah, pra não queimar sua cara Ah, tá Então se ela tá ouvindo o áudio Aproveita que o fogo daqui vai acabar Já deu o seu? Meu Deus Mas tem como ir mais Tem como deixar mais A gente fez esse pra vocês Ó, você fez mais, amiga Não precisava, eu te falei Ó, metade pra mim Metade pra você, cara, ó Que não, doidão Amiga, é mesmo, é mesmo, amiga É assim que come Prova, então Amiga, a gente já comeu lá Até a gente fez esse pra vocês Tá com um gosto estranho? Pessoal tá tudo comendo assim Pessoal tá doidinho da cabeça Deixa eu te contar uma coisa Eu ganhei 50 reais no último 24 horas Pra poder fazer isso aí Pra comer isso aí No último não No último não Em 1, 24 horas É verdade, no doce Amiga Queimou sem querer, você crê? Mas deve estar bom, né? Bem passado, né? É, tá bem passado Não tá tão ruim Para, amiga Cospe isso Para de comer Vai, Carol Pode começar a contar a sua história A história da Mula do Sem Cabeça É o seguinte O cara tinha uma mula Que ele judiava muito dela Ele usava ela pra carga Pra tudo E ela era uma mula Muito boazinha O cara fez uma fogueira Igual essa aqui Que a gente tá fazendo E aí o que aconteceu? Ele tava perto do curral Na bolação Sim Nossa, tá tudo igualzinho Tá igual a sua história Só que a gente não tem uma mula, né? Só que ele começou a beber Aham 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 Ele começou a beber E começou a jogar as coisas na mula A mula no curral E ele arrasou a mula idiota E jogando as coisas na mula assim, sabe? Aham Adormeceu De repente começou a pegar fogo o curral Por causa da fogueira que ele não apagou Aí ele levantou Saiu correndo E aí o povo falou assim Não, vamos salvar a mula Ele Não, essa mula idiota tem que morrer mesmo E aí ela morreu queimada Aí hoje Ela aparece sem cabeça E ao invés da cabeça Ela tem uma chama saindo assim De dentro do corpo dela E ela vem pra pegar as pessoas Que ficam a noite fazendo fogueira Folclore brasileiro É o folclore mesmo E aí a gente tá aqui testando Pra ver se ela vai aparecer O que a gente tá fazendo na fogueira Se ela aparecer A gente avisa pra vocês Aham Ela camina Cadê, gente? Ó o que barulhão Olha o Felipe Saiu pra trás Eu tava lá atrás Cadê, gente? No meio do fogo? Cadê? Nossa Ali é procurando Ali é procurando Ali é procurando Ali é procurando Eu acreditei também Eu acreditei também Então agora você tem que contar A do Chupa Cabra A do Chupa Cabra Pausa para indicação Eu sei que a nossa indicação É só antes de dormir Mas meu amigo Lucha Da Netflix Que é um filme de Chupa Cabra É muito legal, gente Parece a Cindy Vai Eu esqueci a história Da Chupa Cabra Posso contar na próxima E contar outra agora? Pode Então no próximo 24 horas A Carol conta o Chupa Cabra E nessa ela vai contar Outra que ela inventou Aparentemente Não Meu avô que conta É porque meu avô contou A do Chupa Cabra A do Caboclo d'água E a do Padre do Chicote Existe um padre Você viu que parou de gravar do nada Gente, parou de gravar do nada É real, tá? A gente teve que trocar de celular Aham Aí é o seguinte Lá na cidade Lá que meu avô me mostrou Tem uma igreja Sempre tem uma igreja só na cidade, né? Você já percebeu Cidade pequena Aí tinha uma igreja lá E tinha um padre O padre andava de cavalo lá E tal Ele tinha uma capa preta Assim, que é a batina, né? E aí pra não ficar sujando a batina Ele andava com uma capa preta Pra as coisas não respingarem E andava com um chapéuzinho e tal Ele era um padre muito querido Segundo o que o povo falava A igreja dele começou a dar dinheiro, né? Começou a receber muitos fiéis E aí começou a crescer a igreja E as pessoas começaram a invejar esse padre Ele andava com o Chicote Porque ele andava a cavalo Eles pegaram esse padre Amarraram o padre Torturaram o padre E deixaram ele morrer as mínguas No meio do mato Toda meia-noite Ele sai Agora essa história é verdade Eu juro pra vocês Toda meia-noite ele sai E corre atrás das pessoas E aí A gente tava na cidade Onde meu avô contou E aí a gente Ouviu alguém correndo atrás De nós No pasto E a gente saiu vazado Não conseguia ver ninguém E tinha um barulho de gente Correndo atrás de nós Sem brincadeira Eu acho que essa história é verdade Aí disse que é o padre Que fica Eu a ele Ele andava com o Chicote Eles amarraram ele Com o Chicote E torturaram ele E aí disse que o padre aparece Agora num cavalo preto Com uma capa preta E bateu no Chicote E disse que ele dá Chicotada nas pessoas Sabe quem que é isso? O Zorro É verdade É verdade O Zorro Ele tem uma capa preta Andando no cavalo E isso Se alguém souber aí Fala viu gente Justo Comenta aí Olha Filha Filha Você tá na fogueira Tem muita gente que assiste A gente é do interior E o pessoal do interior Tem muita história de lenda Então deixa aí Algumas lendas nos comentários Que a gente vai ler No próximo 24 horas Aê Gente Viemos pro quarto Porque A fogueira tava quente demais Mas também Porque a gente já contou A gente contou tanta história A gente começou a entrar em história De tipo Quem já tinha visto demônio Quem já tinha visto Uns trenhas Essas histórias de espiritual Assim sabe E aí foi indo Minha filha Foi indo cada um Fui contando uma experiência Paralisia de sono Blá 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 Quando a gente foi Agora Esse aqui tá morrendo de medo E ele que não vai pro quarto dele não Pra você ver viu Eu tenho medo Dessas coisas Ficar sozinho Eu tenho que colocar Pro melhor no colchãozinho aqui Não Tadinho Tadinho Eu até adoro né Mó Parece que o cara da mudança A família deixou ele pra trás Que que é isso gente Cheguei Chegando Ó Dormi sozinho Nunca Depois das histórias Olha Vamos agora então Pra nossa indicação de filmes Depois nós vamos brincar de cabra cega Tá Uma série muito legal Que chama Coração Marcada É um romance Mas também é meio criminal Vou indicar o que eu vi ontem então Deus não está morto gente Ah já assistiu ontem Ele é bom demais não é Ele é muito bom A minha vai ser série You Eu tô Eu tô Um romance Entendeu Que Eu tô Me identificando bastante com a série Que isso Mas você já viu a série Provavelmente ele não tá assistindo a série Você já assistiu mesmo? Conversando aqui Provavelmente ele não tá assistindo a série Eu queria falar que ele tá vivendo um romance É Eu acho que você não assistiu a série E o Edmond é psicopata Eu sei, eu sei Eu ia falar negra na verdade Gente E aí Gente E o Edmond é psicopata Você já assistiu Que é o Laila? Ah não Isso é o que eu disse Socorro Que se foda Não pode falar Amor é a segunda vista É bom Eu acho que eu vi Tá bem alto na Netflix Amor é a segunda vista Não é antigo É com a Sandra Bullock É bom Muito bom Muito bom A indicação é um reality Casamento às cegas Ah Já assistiu? Já Todas as temporadas? Tanto dos Estados Unidos Quanto daqui Todas as temporadas? Todas não Mas já assistiu umas quatro Já assistiu? Já assistiu? Nossa, assiste Já assistiu? É muito legal, gente Porque o que acontece É uma experiência Eles colocam dez solteiros mulheres Dez solteiros homens E várias cabines Dez cabines, enfim Então cada hora um vai conversar com um Então eles vão Eles vão Porque eles acreditam que o amor é cego Então tipo assim Você se apaixona pelo que o outro é Não pelo que você vê do outro Então eles ficam em cabine Sem ver um ao outro E fica só conversando Tipo, e aí? O que você faz na vida? O que você gosta? Como você lida nessa situação? E vai conhecendo a pessoa E aí eles escolhem casar Desse jeito Eles só se veem Quando acaba o programa Eles se escolheram E aqui tem umas pessoas Que você vê tão preconceituosas Tipo assim Tem um cara que apaixonou com uma mulher E assim Eles eram um casal E ela era gordinha Quando ele viu ela Eles simplesmente viram as casas Sem barangas Nesse terceiro e último Nessa terceira temporada Não foi? Eu acho que foi Eu vi esse Você viu? Eu fiquei muito triste A Alexia que ela chamava Se eu não me engano Ela era muito bonita E muita gente boa, sabe? Ela merecia muito Ela ficou felizona Só que ela ficou com medo De ele ver ela Aí quando ele viu ela Ele não quis Pois é É muito legal, gente Fica a dica desse reality Que ele é bom Eu vou poder Cega Cega Lucas, tem que falar, safado Lucas, não fala Ele tava atrás de você Lucas, você tem que falar, safado Fala Cega Safado, viu? O Lucas tá roubando Ele não fala Cega Cega Fala, Lucas Cega Aê Bom, gente Agora sim Nós vamos dormir Até amanhã Aliás Nós vamos acordar 3AM Todo mundo Põe o despertador, tá? Eu falei Põe o despertador Dormindo no colchão de ar Dá pra acordar 3AM Na cama é difícil Porque tá muito gostosinho Viu? Dias de luta Dias de glória Então coloca o despertador Já já a gente volta Pra ir conhecer A casa do caseiro Às 3AM Meu Deus Que ideia Chegou a hora, galerinha E ninguém vai se fazer Desentendido não, viu? Vai fingir de bobo, não Bom dia Vai fingir de bobo, não Ô, gente Você vai acordar Porque você é o único homem Você vai com nós Não que a gente precise Você é um homem Ou você é um saco de batata Gente Vamos Nossa É verdade É melhor, né? É melhor, né? Fica menos aterrorizante, né? Eu falei Por que que eu não acender a luz? Ó, boa Agora ficou bom O que? O que? O que? O que? Ai, meu Deus É um gato Meu Deus do céu É um gato Caraca Ah, será que foi ele? Gente Peraí Ih, vazou, vazou, vazou Ih, gente E se a gente descobrir Uma nova lenda A lenda do caseiro Caraca Como é que vai pra lá? Que eu nem sei Por aqui? É por aqui, ó Por aqui, trás, ó Por aqui, trás Então vamos Ai, meu Deus O que foi? É movediça Nossa, é verdade Caramba, é só lama Tá a luz, meu filho Como é que você apaga a luz No meio do terror? Carol, fica com a luz Que eu não tô confiando Tanto no Lucas, não Toda hora ele apaga a luz E vem aqui, uai Vai Ih, aqui o portão Vem pra entrar Nossa Nossa Vocês estão pedindo, né? Tá Olha a bonequinha Que bizarro Gente, olha Caraca Que pesado, olha Que bizarro Gente A janela tá aberta A janela tá aberta Tá molando o facão Nossa, não sei se eu quero ver Eu não sei se vocês Não, não, não Acho que é melhor A gente não entrar O que que foi? O que que foi? Tá ficando mais perto Gente, aí vocês viram de costa Porque é onde eu acabei de abrir Nossa, pera Fechei, fechei, fechei Nossa, olha ali Tem uma galinha ali, ó Gente, tá fazendo barulho aqui dentro Peraí, peraí, peraí Gente, foge Corre, gente Corre, corre, corre Eu fiquei por último Eu saí desesperado Olha, o cachorro tá latindo Tem cachorro? Não sei Mas tem um cachorro latindo Meu Deus, tem cachorro? Tem mesmo Mas a gente de manhã A gente de manhã viu um preto Mas ele não bate forte desse jeito, não? É numa casa mais distante Olha, olha Tchau, gente Boa noite Boa noite, viu? Boa noite Depois desse Terro Você quer dar boa noite? É, uai Porque a gente merece Buenas noches, Carol Gente Tchau pra vocês Não desliga essa lua não Até amanhã Nossa, na moral Por que a gente não dorme de luz acesa? Por favor Tá, não Mas aí nós não dorme bem Então, boa noite Então, eu dormi primeiro Vai aqui Boa noite, gente Não faz sentido de luz acesa Se você vai fechar o olho Verdade Você tem um ponto Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha Bom dia, Carol Bom dia, Lucas Buenos dias Por que vocês dormiram assim? Isso é tudo atrapalhado Gente Eu só sei que tá Eu apaguei Meu Deus Que slerdeza Olha, ela é até pequenininha Mas a Júnia é do super papo Só que eu durmo assim, ó Ah, entendi, entendi Bom, gente Tá na hora, né? Tá na hora de acordar Cadê Carol? Ó Ela, a Carol Carol não sabe ainda Se acordou Se acordou É isso Agora sim Vamos finalizar Nossa 24 horas O lugar que a gente mais ficou Nesse 24 horas Na nossa pracinha Nós estamos dormindo ainda Na nossa pracinha Gente, amanheceu Meio feio o dia Ó, tá um vento Tanto que a gente é bonita É isso Pronto Nossa mãe disse Tá falado Acabou Acabou Enfim, galera Eu quero muito que vocês queiram Essa tour da reforma aqui Porque aqui tem tudo pra ficar maravilhoso Né? E eu acho que Sério Queira Comenta muito Deixa muito like Compartilha com geral Porque A gente vai transformar Esse lugar Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Passa a maratona Camila Loures Temos vídeo todos os dias Sete horas Sábado, domingo Vem dia X toda terça e sexta E agora Antes de finalizar Vamos dar a nossa Dica do dia Nosso conselho do dia Até agora Nosso novo quadro Aqui no 24 horas Né? Então O conselho do dia De cada um Já acabou a nossa 24 horas? Já acabou a nossa 24 horas? Você tá com o celular na mão? É, porque acabou Olha, acabou tem dois minutos Mas nós vamos dar o conselho do dia pro povo Tá Qual que é o seu, Carol? O meu conselho é o seguinte Nada é tão ruim Que não possa piorar Olha, eu gostei Gostei, gostei Eu gostei Então Antes de você reclamar Agradeça Porque podia ser pior Verdade No A Blast Não espere Ter tudo Para aproveitar a vida Você já tem a vida Para aproveitar tudo Nossa Uau Que isso É a mesma vibe Do da Carol ali Tipo assim Você fica querendo Às vezes ter demais Ter demais Ter demais Cara, aproveita o que você tem Né? E claro Corra atrás do mais Mas aproveita o que você tem Às vezes você deixa a vida passar Querendo mais E não aproveita o que você tem A gente Sabia que a gente vive o futuro, né? A gente nunca tá vivendo o presente Pois é A gente tem que aproveitar mais o presente Nossa É porque a gente tá aqui Já pensando no que a gente vai fazer em casa Então a gente nunca aproveita o momento E às vezes você deixa Às vezes você deixa de aproveitar Acordamos reflexivos, né? Acordamos reflexivos, olha só O seu conselho O meu conselho É Bebam água Não, mas eu vou explicar por quê A gente não dá muito a morar pra água Mas a água é muito importante pro nosso corpo 70% do nosso corpo é água E tipo assim, gente O nosso corpo é Eu sei o seu conselho Beba água É melhor ser um feio hidratado Que um feio desidratado Não, o meu e só bebam água, gente Que é muito importante, tá? Que eu sei que vocês não estão bebendo água Aí na casa de vocês Eu sei É verdade É verdade E o seu? Vai com calma É melhor você perder a... Como é que é? Um minuto da vida Do que a vida em um minuto Você que deu o leite Você que deu o leite Olha a cara dela Como se ela me ajudou Não, mas é isso mesmo Um minuto da vida Do que a vida em um minuto Isso Nossa, mas esse é meio... É, porque a gente anda correndo sempre E aí você não vê nem a vida passar, ué Verdade Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há de melhor Vamos nos permitir Hoje o terço Como é que é? E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu dei uma de Fred do meu bebê Não, o Fred ele falou aqui Que isso, ó Quebrou Vai quebrar nosso local de... Meu Deus A nossa pracinha, meus amores Nossa pracinha, não Gente, foi esse o 24 horas da Fazenda Abandonada Espero que vocês tenham gostado Até o próximo 24 horas Lembrando que estamos tendo 24 horas todo sábado XTS sexta, tá? E os vídeos do canal normal aí Que são maravilhosos, né? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau, turma Tchau, galera Tchau, Fazenda Abandonada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau